Ouvido dos teclados, na pegada do suí Olha a pegada, meu velho O patrão caroro borracharia Olha o seu doido, patrão Tô crescendo a ideia, meu velho Olha a mulher me viu bebendo, dançando, me divertindo Batendo papo, sorrindo com os amigos do bar Descontrolada, ela ficou furiosa, nervosa Botou o negócio e começou a me xingar Vagabundo descarado, cachorro cabra safado Tu é desmantelado, onde é que já se viu? Ela ficou muito brava, uma pere falou Bebê, já era sua casa caiu Se minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na parra, vou cair na parra E se minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na parra, disse eu vou cair na parra E se minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na parra, vou cair na parra E se minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na parra, disse eu vou cair na parra Bora cair na parra, meu patrão, pede meu, meu ré Bora balançar, marx, espelho do jogo, mora Olha a pegada, meu cordinho, menino Meu parceiro paredão do Maga, bora cedo do Gabi Chama, meu ré Falei pra ela, depois a gente conversa Ela falou, não tem conversa e começou a me bater Agarrei ela, chamei ela pra dançar Vou te deixar pra lá, o que vou fazer? Não teve acordo com medo daquele roubo Eu fiquei nervoso, a minha casa caiu Eu vou aqui, aqui que eu vou cá Quer saber, mulher, tu vá Papusa que parei, se minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na parra, vou cair na parra E se minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na parra, disse eu vou cair na parra Para meu parceiro Gilson Mariga, meu ré Deixa a graça cair não, meu parceiro Bora João Garu, meu ré Ô menino O parceiro Ferrujo, meu patrão Vem para o Rio de São Paulo Olha a pegada do João Vitor, menino João Vitor dos Teclados Ô meu ré, isso é sucesso, é escrava, viu? Olha a pegada do Gordinho, menino Ô meu parceiro, tem, ô meu parceiro, deixa aí meu parceiro Toroval Marquês, despeito, show, pro ré E já são outras horas do Pê na cidade Saindo com os amigos pra me distrair E você me ligou de sentar com saudade Quanta falsidade Você aprende a mentir E hoje sem você eu juro é tão difícil E mais brigada, amor, nesse jogo Tô fora Bora, Vitória Só me quer de fachada quando é sexta-feira É barra, bebideira E tamo covarde Bora, sim Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Tambor você ficaram quem não quer sou eu Duvido te encontraram o verdadeiro igual ao meu Tô tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Tambor você ficaram quem não quer sou eu Duvido te encontraram o verdadeiro igual ao meu Oh, abração, velho, amor, meu velho Meu parceiro porra da velha grande O Tinga Abração, meu parceiro Nildos Bar Abração pra você, meu patrão Olha a pegada do João Rio E já são outras horas do Pela Cidade Saindo com os amigos pra me distrair E você me ligou de sentar com saudade Quanto a falsidade Você aprende a mentir E hoje sem você eu juro é tão difícil E mais brigada muda esse jogo por fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É barra bebedeira Eita, amor, covarde Bora sim Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Tambor você ficaram quem não quer sou eu Duvido te encontraram o verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Tambor você ficaram quem não quer sou eu Duvido te encontraram o verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Tambor você ficaram quem não quer sou eu Duvido te encontraram o verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Tambor você ficaram quem não quer sou eu Duvido te encontraram o verdadeiro igual ao meu Olha a pegada do gordinho Olha o Tio Frode, meu patrão Gente, vete, vai estourar Olha a pegada do João Vitor João Vitor, todos tem a luz Na pegada do João Vitor Ela pensou que eu não ia superar Tinha capa na cachaça E ia me desmatelar Mas não sabia que era tudo ilusão Que eu era protegido e tinha Deus no coração Dê a volta por cima e você pra ela é o homem que eu sou Que não quero mais o seu amor Dê a volta por cima e você pra ela é o homem que eu sou Hoje ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Eu não volto pra você Tio bem, fui enganado Hoje é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo Eu nunca mais souborda Esse jogo do desprezo Hoje eu sou eu quem vai desprezar Opa Só canção, viu? O que você é seu parceiro tá assistindo a pôr de homem Agora meu patrão, você é errado, esse é morar Dê a volta por cima e você pra ela é o homem que eu sou Que não quero mais o seu amor Que não quero mais o seu amor Eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Hoje eu sou eu quem vai desprezar João Vitor, dois teclados Na pegada do sul Oh, moleque! Desculpa aí, menino! Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama que é o nosso caso Já chegou ao fim O telefone não vou ter demais Que pra você agora tanto faz Se na verdade se você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que não nos braço fala que é só minha Chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Acontece que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me abeldeja Sentei de minha cama depois de desvame Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama que o nosso caso Já chegou ao fim O telefone não vou ter demais Que pra você agora tanto faz Se na verdade se você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que não nos braço fala que é só minha Chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Que o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me abeldeja Sentei de minha cama depois de desvame Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me abeldeja Sentei de minha cama depois de desvame Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Opa! Olha a pegada do João Rio Todo mundo sabe Eu não sou mato Todo delas Suma tudo de verdade Suma de todos Dos teclados Minha pegada dos lindins Paraê meu senhor Brasil meu patrão Travei mais uma vez Jovem dos teclados Quem anda de carrão E tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com a gata Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo O meu jeito O meu jeito é o Matuto Só tá de brincheiro Tem que não pra estimar Se eu sou assim Moro no interior Sou Matuto Raiz Eu troco meu interior Todo mundo sabe Eu não sou Matuto Nutella Sou Matuto de verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Eu não sou Matuto Nutella Sou Matuto de verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Eu não sou Matuto Nutella Sou Matuto de verdade Eu não troco meu interior Todo mundo sabe Eu não sou Matuto Nutella Sou Matuto de verdade Quem anda de carrão, vem de casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, restaurado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo O meu jeito é tomar tudo, solta tem brinjeiro Tem quem não vá em cima, se eu sou assim Moro no interior, só mato a torre e só troco o meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no terra Sou mato, tudo de verdade, eu não troco o meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no terra Sou mato, tô no terra, sou mato, tô de verdade Eu não troco o meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no terra Sou mato, tô no terra, sou mato, tô de verdade Eu não troco o meu interior E todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no terra Sou mato, tô no terra, sou mato, tô de verdade Eu não troco o meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no terra Sou mato, tô no terra, sou mato, tô de verdade Eu não troco o meu interior E todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no terra Sou mato, tô no terra, sou mato, tô de verdade Oh, meu parceiro ré Olha a pegada do gordinho, bora balançar João Vitor dos Teclados e a pegada dos meninos Olha a pegada do João Vitor, meu velho Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostos E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos, ó quem te ama Até cê gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, verde sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu arco, sapato, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu arco, sapato, suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Meu rap Chama Bora balançar, meu rap É o parceiro de onda da parede J.R. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostos E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos, ó quem te ama Até cê gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, verde sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu arco, sapato, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu arco, sapato, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Oh, meu patrão Chico Vex Só vê quem joga, o meu parceiro é de show Esse é o moral, meu rap Bora balançar, meu rap João Vitor, dos teclados Na filhada do sorriso Opa! Escuta, eração, patrão Hoje eu lá, dando um jeito, um som de paredão Vem pra vir um jeito, hoje tem pressão Pocacinha de praia, na beira do mar Churrasco e piscina, no bagaço, vai começar Vem pra vir um jeito, um som de paredão Vem pra vir um jeito, hoje tem pressão Pocacinha de praia, na beira do mar Churrasco e piscina, no bagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo beba, disse Eu, tu, todo mundo beba, disse Eu, tu, todo mundo beba É que eu tá gachaça, carreça, gata, com medo Eu disse Eu, tu, todo mundo beba, disse Eu, tu, todo mundo beba, disse Eu, tu, todo mundo beba Agora vir um tal, hoje a porta é você Alô, ti aqui, meu patrão Valeu o balanço do João Vitor, não é? Hoje é lata, no gelo, um som de paredão Vem pra vir um jeito, hoje tem pressão Pocacinha de praia, na beira do mar Churrasco e piscina, no bagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo beba Eu, tu, todo mundo beba É que eu tá gachaça, carreça, gata, com medo Eu disse Eu, tu, todo mundo beba Eu disse Eu, tu, todo mundo beba Eu disse Eu, tu, todo mundo beba 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 Agora vir um tal, hoje a porta é você Agora torre rodado pra tocar aí, meu rei Mas respeita e chupa, esse é moral João Vitor, dos teclados Na pegada do sul Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é bota boi no chão Eu sou fã de vaquejada Cantoria toada Corrida de morão E coisa boa mora no sertão Todo dia eu rei do sol nascer Sentindo o cheiro do mato Como a banha de ria A chuveira, o céu escuro, o céu E sentindo o cheiro do mato Como a banha de ria A chuveira, o céu escuro, o céu Eu peguei minha namorada No outro lado e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa O hotel é casado Tá com abajurro, canigueiro A mão se prepara É a farra do vaqueiro Eu peguei minha namorada No outro lado e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa O hotel é casado Tá com abajurro, canigueiro A mão se prepara É a farra do vaqueiro Meu rei, bora pra farra do vaqueiro Lá na piscina do ferro hoje, hein? Bota balançar, meu rei Bora meu parceiro netão, geração Banda pegada do João Rinho e do menino Cheguei no meu cavalo bom Do meu esporte, você bota arroz no chão Eu sou fã de vaquejada Cantoria, toada Corrida de morão E com sabor eu moro no sertão Todo dia eu rei no sol nascer Sentindo o cheiro do mato Toma banho de riá Chuveiro, céu escurecer E sentindo o cheiro do mato Toma banho de riá Chuveiro, céu escurecer Eu peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e traga o babajur O canigueiro A mão se prepara É a farra do vaqueiro Eu peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e traga o babajur O canigueiro A mão se prepara É a farra do vaqueiro Chava na pegada Bora balançar, menino, meu parceiro adega do cheiroso pro meu patrão Chamba! Ô, meu samponeiro vai estourar Recebam os gravações, meu velho João Vitor, dos teclados, a pegada Mas um sucesso, meu patrão Meu vaqueiro, velho, tá assistindo a Bordeon E não dá, quando faz o tempo, faz eu quero chorar Ficou na minha esperança de você me ligar Mas tô louco de saudade que eu queria voltar Te ama, eu juro teu amor, eu só queria te amar Eu bebo pra você e nunca vou te ganar É só uma fase ruim, você que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso beber Tô precisando tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volte pra mim E mais eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso viver E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Eu vou me acabar dentro desse bar E ser tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Eu disse, nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Eu vou me acabar dentro desse bar E ser tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volte pra mim Se não, você não vê essa canção restaurar João Vitor dos teclados E a pegada do seu amigo Opa! Sucesso, meu parceiro lá é se pegar Eu sou rapido do interior Trabalho na roça com muito amor Ela é riquinha, filha do patrão Mas é o olhar dominou meu coração E a gente se encontra escondido O nosso amor é bem pra sorte e teu perigo E a gente se encontra escondido O nosso amor é bem pra sorte e teu perigo Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Passamos pra vaquejar Eu sou riquinha do zelo Na garupa da minha cela Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Passamos pra vaquejar Eu sou riquinha do zelo Na garupa da minha cela Bora, bora! Eu sou Raquinho do interior, trabalho na roça com muito amor Ela é riquinha, filha do patrão, mas eu olhar nome no meu coração E a gente se encontra escondido, o nosso amor é bem pra sorte que é o perigo E a gente se encontra escondido, o nosso amor é bem pra sorte que é o perigo Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela, na garupa tá vencendo A Samu Pavaquejada só eu que minha donzelo, na garupa tá vencendo Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela, na garupa tá vencendo A Samu Pavaquejada só eu que minha donzelo, na garupa tá vencendo Bora meu amor! Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Passamos pra vaquejar, só aqui minha dozela Na garupa da minha cela Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Passamos pra vaquejar, só aqui minha dozela Na garupa da minha cela Ouçando o parceiro Robertão Você morava, meu rei João Vitor dos Teclados E a pegada do sul Bora, manda meu patrão Pocacei no paredão, meu rei Manda meu parceiro, seu cabrel Olha a pegada, vai, vai, tchau E quer saber quem eu fui Toda minha história Passar de glória Estrela perdida E quer saber quem eu fui Olha na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Eu fui um pedro no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de vaquejada Mas você foi o primeiro Eu fui um amor que nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi lando nos braços De um coração vagabundo Olha o retrato dela Tudo empoeirado E quer saber quem eu sou Vejo aqui do lado Eu pendurei minha cela E meu jibão rascado Eu sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro E o fracasso de um roteiro Que perdeu seu grande amor Eu sou o ponto final Sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amor sem ser amado E hoje resta só lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado Para o Robinho Raqueiro Meu padrão Para o Gustavinho Para a pegada A pegada do swing A pegada do swing E a pegada do swing A pegada do swing